Mala do Curricio, então saindo da Alfa, eu não quero que você faça tanta areia aí pra você Olha a Alfa Subcurso da Praia, Balsa Longada Subcurso da Praia Subcurso da Praia Subcurso da Praia Subcurso da Praia Aqui é o fim da balsa, ou o início. Aqueles dois perderam. Aqui é o fim da balsa. Caramba, moleque, quente, 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 um calor, um calor infernal, Alenquer, Santarém, Ramal do Cuamba, ali a parte de cima da balsa, do catamarã, Descarte, a gente pegou o barco da Fonda, A Lara à frente, está vendo lá o porto flutuante da cidade, quando o rio Che sobe, enche, ele vai encher, ele vai levantando, Enquanto o rio seca, obviamente, ele desce, Isso aqui é a frente da cidade de Santarém, próximo do Encontro das Águas, Tem um terminal hidroviário, né, que eu acho que está sendo construído A parte de perto da balsa Umas pessoas tem máscara, O Saça este salute lá À frente da novelty Umas pessoas estão aquelas atrasadas Não estão aquelas que você tem uma abandão Em interesse da cidade de 1920 Paulo Paulo Morál beza São as atrasadas Certo, a abandona Certo também Métro Vai lá em cima agora Vai lá em cima 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 Vai lá em cima